É mais uma vez o salto, o desempenho do britânico Harry Coppell. Tá 5 e 10, Murat. Na terceira tentativa, 5 e 10, se mantém muito bem na prova. Sarrafo vai agora pra 5 e 15. E agora sim a gente acompanha o lançamento do D'Arc. Sem presença brasileira na final. Último lançamento do Bugal, o espanhol. Tava na quarta colocação. Veja que ele passou de 75 metros. Bom lançamento do espanhol no finzinho, logo no seu último lançamento. Bem perto de 76 metros. A gente pode acompanhar, ele quase queimou-lo. Se deixou levar pro corpo, foi um pouquinho à frente. Se ultrapassar aquela linha que nós vimos logo ali, ele é desqualificado. Ou melhor, tem o seu arremesso queimado, né? O seu lançamento queimado, 76 e 63. Veja a reação. Foi pra terceiro lugar no geral. Ganhou uma posição, né? Com 76 e 63 no seu último lançamento. O espanhol pulava ali pro pódio. Na terceira colocação. De novo o salto com o vara. Essa final tá demais do salto com o vara. Conseguiu passar no limite ali de 5 e 10. Essa era a sua segunda tentativa pra 5 e 15. A primeira prova do dia, com mais de duas horas de duração. Vamos ver o desempenho do britânico no salto com o vara. Já tava falando ali durante o salto. Já sabia. Ele já comemorava lá em cima. Teve o corpo ultrapassado e já comemorava. Gritava passando 5 e 15. Vai pra primeiro lugar, hein? Ótimo salto mais uma vez do Coppel. Agora perfeito a coordenação desse britânico. Veio com a vara bem ajustada ali. Colocou a vara no caixote certinho. E conseguiu passar 5 e 15. E olha, o americano com 5 e 10 em três tentativas não conseguiu passar. Tinha um recorde de 5 e 26. Ficou pelo caminho o super favorito americano, Devin King. E última tentativa agora para o chinês, o atleta da China. O atleta chinês é Bokai Huang. E aí o chinês é mais um que passa muito bem. Que alcance ele atingiu. Na reação de Bokai Huang. E passa com muita tranquilidade também. A marca de 5 e 15. Que é o seu melhor resultado. Final do salto com o vara. Que vai ter Augusto Dutra, Thiago Braz e João Gabriel. Representando o Brasil no Mundial Adulto. No mês que vem em Moscou. Última tentativa para 5 e 15. Foi no limite também. Sarrafa nesse momento já está 5 e 25. O Complexo Olímpico de Donetsk na Ucrânia está terminando. O Mundial Sub-17. André Domingos e Claudio Moura. Para a gente já apresentar um balanço da participação do Brasil. Com a medalha de prata. Que a gente acompanha hoje nos 200 rasos. Enquanto isso a gente vai ver mais uma cerimônia de premiação. Brasil com o melhor resultado. Essa medalha de prata. Dois quartos lugares e sete finais ao todo. Essa é a cerimônia dos 2 mil com obstáculos para mulheres. Olha, eu acho que a participação do Brasil. É claro que a gente esperava um pouco mais de medalha. Mas eu acho que foi satisfatória. Conseguimos chegar em algumas finais. Tivemos muitos atletas melhorando as suas melhores marcas. Fazendo essa melhor marca dentro aqui do Campeonato Mundial. Então eu acho que isso é muito interessante. E que fica aqui como incentivo essa medalha do Vitor Hugo, né? Esse atleta velocista muito jovem. Com grande talento pela frente. Eu tenho certeza absoluta que nos próximos campeonatos. A gente vai poder aí de repente trazer maior número de medalhas. E maior número de grandes finais. Sem contar o desastre, o grande azar que nós tivemos na prova dos 110 metros com barreira. Com o batimento dos nossos atletas. Eu acrescentaria a não participação nas finais dos nossos revezamentos medley. Eu não preciso citar que o Brasil, hoje, no revezamento medley feminino, tem a sexta melhor marca do mundo de todos os tempos. Deveria estar na final. Por algum motivo, não conseguimos. Na verdade, na semifinal feminina, nós fomos o nono na prova. Nós ficamos em quarto na semifinal. Tínhamos tudo para poder estar nessa final. E até mesmo brigar por medalha. Então essa foi a minha grande decepção. A minha é muito particular, porque eu estava torcendo muito por esses garotos. E a gente está se acostumando, né André? Você é um exemplo disso. Está se acostumando a ver nossos medalhistas subindo ao pódio nas provas de revezamento. Daqui a pouco, André completa a cerimônia de premiação dos 2.000 com obstáculos. Ansa da Etiópia, terceira colocação. Jepkemei do Quênia, segunda. E a primeira colocada também do Quênia foi Shepen Gentich. 6'14'60 ao tempo dela. Medalha de ouro, portanto, para o Quênia, nesse último dia de competições. Já já esses revezamentos citados pelo Claudio Murat, fechando a programação da pista. Já já também as definições do salto com vara e também da prova do lançamento de dar. In sagte o revés do Quênia. O Irmão Nacional do Quênia. O Irmão Nacional do Quênia! Amém. Amém. Realmente aqueles rostinhos, né, de bebê, né, de criança, muito... Muito menino, né? Muito menino. Mundial Sub-17 está acabando hoje. Mais 11 finais nesse domingo. Ao todo, 40 finais. Por enquanto, Jamaica com 5 ouros na liderança do quadro geral de medalhas. Faltam duas provas no campo. Salto com vara, prova masculina, prova também para homens, o lançamento de dar. E na pista, só mais duas finais. Os revezamentos medley, um pouco diferente, com distâncias de 100, 200, 300 e 400 metros. Vamos falar um pouquinho do revezamento, Munar? Porque esse revezamento que deve surpreender um pouco, o revezamento medley, com quatro distâncias diferentes. É, um levantamento que a gente fez é que existem certos regulamentos que não permitem... É o caso do Brasil, por exemplo, que é onde eu vou citar, é onde nós estamos atualmente, é claro. Não permitem que os atletas dessa categoria participem de provas acima de 200 metros em duas vezes. Ou seja, você corre o 100 e o 200, ou você corre o 200 e o 400, e então, portanto, acima de 200 apenas uma vez. Você não corre, por exemplo, 400 e 800. Você não corre 800 e 1500, que é uma de provas normais, de distâncias normais de atletas competindo na categoria adulta. Em função disso também, nessa categoria, nós não temos um revezamento quatro por quatrocentos. Ele é dividido e substituído pela prova de medley, ou seja, é uma distância específica para essa categoria de menores, onde o primeiro atleta corre uma distância de 100 metros, o segundo 200 metros, o terceiro 300 metros e o último 400 metros. Prova feminina, República Tcheca, Hungria, Ilhas Virgens Britânicas. Vamos ver ainda Japão, as americanas, canadenses, italianas e chinesas. O revezamento, você entende, um pouquinho só, não é, Sandra Domingos? É, tive a oportunidade aí de ganhar duas medalhas olímpicas em Atlanta, em Sydney. E falando agora dessa prova do revezamento medley, eu também tive a oportunidade de competir no adulto, só que em Dor, né? Eu corri a prova dos 200 metros dentro do revezamento, tive a grande grata surpresa de correr com o Joaquim Cruz também, e com o Zequinha Barbosa nesse mesmo revezamento, só que ele fechando com a prova dos 800 metros e o correndo dos 200 metros. Já nessa prova de hoje, né, do Mundial Sub-17, forte equipe americana que vem correndo pela raia 5, que eu acredito que seja a grande favorita. Vimos o time da Itália, agora o time da China. Estou repassando para você, República Tcheca, Hungria, Ilhas Virgens Britânicas, Japão, Estados Unidos, Canadá, Itália e o que vem a China. E é nessa ordem a prova 100, depois 200, 300 e 400 metros. Começando no Mundial Sub-17, a prova feminina do revezamento medley. A gente lembra que diferente do revezamento 4x400 e do 4x100, apenas os dois primeiros atletas correm dentro da raia, ou seja, apenas duas primeiras curvas são balizadas. Mas o atleta que corre a distância de 300 metros é ele que faz a transição para a raia livre, portanto. Vai começar mais uma penúltima final na programação das provas de pista, nesse encerramento do Mundial Sub-17. Encerramento com a primeira e única medalha do Brasil, com o Vitor Hugo dos Santos, com a prata nos 200 rasos. Vimos a cerimônia de premiação, inclusive batemos um papo com ele por telefone. O Brasil só não conseguiu medalhas na primeira edição em 99. Foi a décima medalha do Brasil, agora com 3 ouros, 3 pratas e 4 medalhas de bronze. E essa é uma das provas em que eu senti falta da presença brasileira na final, né? Nós que corremos a semifinal, a eliminatória, na verdade, ficamos em quarto lugar, com 2, 11 e 20. Vai começar o revezamento medalha em feminino, primeira distância 100 metros, depois 200, 300 e 400. Kira Flannce. Sóscinhos. Ami! Hmm. Bem. Um.. Farrão. Um.. Bem- effectively mesmo. Farrão. Nas sete edições anteriores Em Mundiais Sub-17 Do revezamento medley feminino As americanas só não ganharam a última na França Perdendo para a Jamaica Que não participa dessa prova Primeira troca é feita 100 metros, agora 200 metros O time da China forte aqui embaixo A Itália tenta se recuperar E lá vem ali por dentro o time americano de vermelho China e Jamaica China e Estados Unidos Vem ali travando um duelo Muito interessante A americana nesse momento já Está bem na frente Essa é a terceira atleta a receber o bastão Ela que tem esse poder De abandonar e entrar para a rainha Agora a terceira penúltima parte A parte dos 300 metros Revezamento medley 100, 200 Agora 300 e 400 para a mulher Esse time americano na frente Lá vem as ilhas virgens britânicas A Hungria está na terceira colocação Só mais uma troca vai ser feita Para os 400 e últimos metros Estados Unidos na primeira colocação Desde 99 só perderam uma vez Na última edição para a Jamaica Que não participa O Japão agora está na terceira colocação Ilhas virgens britânicas na segunda colocação Americanas na frente Tiveram a preferência de fazer a troca por dentro Porque estavam na liderança Disparam a americana Disparam a americana Estados Unidos na frente As americanas vão vencer o revezamento 4 O revezamento, perdão O revezamento 4 medley A americana dispara Ilhas virgens britânicas na segunda colocação A China vem para o pódio Estados Unidos na frente Ilhas virgens britânicas na segunda colocação Lá vem o Japão para tirar o time chinês Da terceira colocação Estados Unidos com medalha de ouro Ilhas virgens britânicas ameaçadas ali na segunda colocação Revezamento medley 100, 200, 300 e 400 metros Terminando no feminino com vitória americana 2, 5 e 16 Ilhas virgens britânicas na segunda colocação E o Japão tirando a China do pódio Chegando na terceira colocação Estados Unidos fazendo aí a sua melhor marca Para o ano, né? Com 2,05 Excelente resultado Das americanas Não tiveram dificuldade nenhuma em vencer o revezamento medley Não tiveram nenhum tipo de ameaça durante o percurso Correram de forma muito tranquila Sem nenhuma ameaça Chegada nesse momento Ilhas virgens na segunda colocação Fechando o pódio, né? Estados Unidos, Ilhas virgens e Japão Cláudio Murat É, prova decidida na terceira atleta Na altura dos 300 metros Por parte dos Estados Unidos Que mantém essa hegemonia, né? Na verdade Com esse resultado de 2,05 Os Estados Unidos Realizam a Na verdade A quarta melhor marca de todos os tempos Para essa distância 2,05 e 15 O americano que ganhou a prova Foi Olivia Baker Aú